Uma pesquisa realizada por um centro universitário em Presidente Prudente apontou que os itens para compor a ceia de Natal estão mais caros esse ano. O grupo de bebidas foi o que registrou a maior alta, quase 25%. Sendo assim, é bom usar a criatividade para compor a ceia no dia 24. Quem pretende fazer ceias no final do ano pode preparar o bolso. Os itens natalinos estão mais caros. Uma pesquisa realizada pela Toledo Prudente constatou uma alta de 4,3% na comparação com 2015. O reajuste já era esperado. Devido à inflação e também aos custos de transporte e de produção decorrentes do período de um ano. Essa pesquisa é comparativa com o ano de 2015. Então, nesse período, a gente já esperava essa elevação e ela está dentro do esperado. Entre os vilões das ceias estão o grupo de bebidas que apresentou a maior alta nos preços com um reajuste de 24,68%. A segunda maior alta ficou com o grupo dos enlatados com um aumento de 18,81%. Seguido do grupo dos chocolates com alta de 16,24%. As carnes e congelados vêm em seguida com um aumento de 6,74%. E os panetones tiveram um aumento de 2,31%. Já na contramão desse aumento de preços, as frutas natalinas tiveram uma deflação. O grupo de frutas secas teve uma queda de mais de 6% nos preços. O destaque vai para a uva seca branca, sem semente, que houve queda de quase 50%. Em meio à crise, a dica é substituir alguns produtos por itens da época e pesquisar bem antes de sair as compras. Pesquisar preço é muito importante e é fundamental porque a gente percebe em toda pesquisa que devido à concorrência entre os supermercados, há uma diferença significativa nos preços. Então vale a pena o consumidor pesquisar preço, acompanhar as pesquisas prontas e também fazer uma lista para direcionar uma compra mais econômica. Outra dica é apostar nas ceias compartilhadas. Os amigos vêm na casa da gente e dizem, traz isso, traz uma sobremesa, traz uma fruta, traz isso, traz aquilo e assim vai fazendo. A gente reúne toda a família e cada um leva um prato. É uma maneira de fazer uma festa boa sem gastar muito. Nesse Natal só não vale gastar tudo o que tem, já que em janeiro tem as contas para pagar. Bom segurar e a gente vem num período complicado, um período de crise, desemprego, muitas empresas fechando, as pessoas ficando sem emprego. Então é importante também guardar esse valor para o mês de janeiro e para as contas que venham a surgir no próximo ano.